O mundo inteiro com os olhos voltados para o Oriente Médio e a Força Aérea Brasileira já enviou o primeiro avião em direção a Israel para fazer o resgate dos brasileiros que não estão conseguindo voltar para casa. Entre eles estão o pai do DJ Alok e a atriz Gabriela Duarte. O primeiro avião com capacidade para 230 pessoas saiu de Natal no Rio Grande do Norte em direção a Roma, na Itália. De lá vai seguir para o Aeroporto Internacional de Tel Aviv, uma das principais cidades de Israel. O Ministério das Relações Exteriores está preparando a lista de passageiros e já recebeu mais de mil pedidos de brasileiros interessados em retornar ao país para fugir da guerra no Oriente Médio. A Embaixada do Brasil em Israel publicou na internet um formulário para a inscrição dos interessados em retornar ao Brasil e também instruções para o deslocamento até o aeroporto. Como os voos de repatriação dependem de autorização das autoridades israelenses, a recomendação do Ministério das Relações Exteriores é para que todos que puderem embarquem em voos comerciais. Entre os brasileiros que estão presos em Israel está o DJ Juarez Petrilho, pai do DJ Alok. Ele estava prestes a se apresentar num festival de música perto da Faixa de Gaza quando os ataques terroristas começaram. Com o celular, ele gravou os primeiros sinais de bombardeios. A atriz Gabriela Duarte, que fazia uma viagem com a família, falou com os fãs na rede social sobre o drama que está vivendo. O primeiro míssil eu ouvi do hotel, que eu estou às seis e meia da manhã. Eu já tive que correr para um bunker aqui no hotel porque soou o alarme. Enquanto os brasileiros esperam retornar para casa, muitas famílias buscam notícias daqueles que continuam desaparecidos. A carioca Bruna Valiano, de 24 anos, o gaúcho Hanani Gleiser, também de 24, e uma terceira brasileira, identificada como Carla Mendes. Os três participavam do Festival de Música Eletrônica, que foi atacado pelos terroristas. Mais de 250 corpos foram encontrados no local do festival. A gente continua atualizando para você informações ao vivo sobre os conflitos em Israel. Vamos até lá com a correspondente Denise Odoriz, que traz as últimas informações sobre essa guerra, que já deixou mais de mil mortos. Denise, essa é uma região de conflitos históricos, mas você, como correspondente do jornalismo da Record, está assistindo a uma guerra. Bom dia para você. Quais são os detalhes? Boa tarde. Já é meio da tarde de segunda-feira em Tel Aviv. Já sim. Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Agora são três e dez da tarde. A gente está em meio a essa cobertura de uma guerra sem precedentes, e é assim que o país se comporta mesmo. É uma grande imobilização, é algo que os israelenses nunca viram acontecer por aqui. As sirenes voltaram a tocar hoje, tanto em Jerusalém quanto aqui em Tel Aviv, as maiores cidades do país, e a gente tem escutado explosões o tempo inteiro. Essas explosões são por causa da detonação dos foguetes lançados pelo Hamas, que são interceptados pelo sistema de defesa aérea. Então, ao longe, a gente tem ouvido o tempo todo explosões. Inclusive, a gente escolheu esse lugar para fazer o link, é bem no centro de Tel Aviv, porque ele tem muito policiamento, isso devido ao risco de ataques terroristas, já que a gente sabe que militantes infiltraram aqui no território, e também porque existem supermercados que estão abertos aqui, onde a gente pode se esconder caso sirenes toquem. São locais que têm bunker e que estão de portas abertas, caso a gente precise se proteger. Um conhecido nosso que estava no aeroporto, agora na hora do almoço, disse que as sirenes também tocaram por lá. As pessoas que estavam desembarcando dos aviões ou estavam na plataforma de trem para sair do terminal tiveram que correr para procurar proteção. Teve um impacto muito forte, um barulho muito alto, e a informação ainda não confirmada pelas autoridades é de que um foguete teria conseguido passar pelo sistema de defesa e teria caído numa região próxima ali do terminal. Mas pelo menos a gente sabe que estilhaços caíram porque houve imagens circulando com muita fumaça. Não sei se a gente está acompanhando essas imagens agora, mas o aeroporto teria sido atingido. O governo de Israel também confirmou agora de manhã que retomou o controle dos territórios que haviam sido tomados pelos terroristas e anunciou um bloqueio total da faixa de Gaza. O que isso significa? O governo israelense não quer que nada mais de primeira necessidade chegue ao território. Até água, comida, combustível, tudo isso vai ser bloqueado na fronteira para estrangular realmente a população que mora lá e, claro, a milícia Hamas que domina a região. Nesse terceiro dia de conflito, que já deixou mais de 1.200 pessoas mortas, segundo o balanço mais recente, 700 delas, pouco mais de 700, são aqui em território israelense. E 100 mil reservistas estão mobilizados na região da fronteira. Edu, voltamos aos estúdios. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Obrigado. Obrigado.